A preparação começou hoje de manhã, né? Aliás, desde antes, até porque eu tava suspenso hoje, não poderia jogar de qualquer jeito. Mas a preparação tá sendo bem feita, né? Acho que a equipe do Audax é uma equipe muito boa, já mostrou isso nos jogos que a gente viu. É uma equipe que gosta da posse da bola, então sem a bola a gente vai ter que ter uma disposição muito grande pra poder recuperar ela, né? E procurar fazer um bom jogo, como a gente vem fazendo, pra que a gente consiga a classificação pra final, já que o ano passado a gente acabou caindo já nessa mesma fase, né? Então a expectativa é grande pra que a gente faça um grande jogo e consiga chegar na final. Ok, muito obrigado.